Você conhece alguém que quer elevar a sua autoestima? Você conhece alguém que precisa elevar a sua autoestima? Esse é o tema do episódio de hoje. Eu vou contar pra você 7 dicas práticas pra você entrar em ação agora. Vem comigo que eu vou te mostrar. Uau! Seja bem-vindo a esse episódio pro seu desenvolvimento. E aqui, nesse canal do YouTube, tem mais de 500 vídeos pra te ajudar a elevar a sua autoestima, a vencer a insegurança, a vencer a timidez, a melhorar seus relacionamentos, a fazer com que a sua vida floresça, cresça. É isso aí. Então, se você é novo, inscreva-se e clica no sininho, porque assim, toda vez que tiver um conteúdo novo, o próprio YouTube te avisa que tem vídeo novo no ar. Vamos falar hoje sobre autoestima. Tem muitos episódios aqui que eu falo sobre autoestima. E hoje eu vou colocar pra você 7 ações super rápidas pra você entrar em ação tipo hoje, agora, já. Vamos lá? Ação número 1. Escolha as suas amizades. De verdade, minha mãe dizia, minha filha, diz-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Já ouviu essa frase? Já? Deixa aí pra mim nos comentários, hashtag eu já. Meu Deus, como eu ouvi essa frase na minha vida. Eu confesso pra você que na minha adolescência, minhas amizades assim não eram as melhores do universo. Se eu fosse a minha mãe, eu ficaria em pânico pra falar a verdade. Só que como a minha autoestima era muito baixa, qualquer amizade pra mim tava boa. E muitas vezes eu me sentia inferior. Não porque os meus amigos me inferiorizassem, mas eu mesma me inferiorizava. Então, de verdade, escolha seus amigos. Escolha as pessoas com quem você vai andar. Pode ser que as amizades que você tem hoje, os vínculos afetivos que você tem hoje, são pessoas que te puxam pra baixo. Ou que você com essas pessoas sinta-se inferiorizada. Definitivamente, escolha melhor as pessoas com quem você convive. Ação número 2. Ao escolher melhor as pessoas que você convive, passe a se expressar. Muitas vezes, quando a gente tá com a autoestima baixa, a gente evita falar alguma coisa, porque vai que o outro não gosta da gente, vai que o outro não me entende. Então, com medo do outro não me aceitar, eu passo a me esconder. Pode parar com isso. Comece a se expressar. Inclusive, aqui nesse canal tem um monte de conteúdo que eu falo sobre como você pode melhorar a sua comunicação. Volto a dizer, não se inscreveu? Inscreva-se. Ação número 3. Busque todos os dias. Todos os dias. Sabe assim igual escovar o dente? Você escova o dente todo dia, né? Eu espero que sim. Sabe igual escovar o dente? A gente faça todos os dias o exercício de pensar em pelo menos duas qualidades que você tem. Duas. Meu Deus. Você tem muitas qualidades, mas pense em duas. Você é inteligente? Você é organizado? Você é proativo? Você é criativo? Você é carinhoso? Quais são as suas forças? E todos os dias, pense em duas e use essas duas forças ao longo do seu dia. Ação número 4. Óbvio. Não é só pra você ficar pensando que a vida é bem boa, que eu sou lindo, maravilhoso, perfeito. Não. Descubra aquilo que você não é bom, vai lá e desenvolva. Qual habilidade você precisa melhorar? É a sua comunicação nos seus relacionamentos? É a sua forma de interagir com pessoas que têm perfil diferente do seu? Então vai lá e busca se desenvolver. Vai ser ler um livro? Não sei. Vai ser fazer algum curso? Não sei. Inclusive as pessoas me perguntam. Ô Gi, você tem algum curso online? Tenho. Eu tenho um curso online focado em autoestima e relacionamento interpessoal. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra você ter mais acesso a esse curso. Combinado? Ação número 5. Cuide de você. Cuide sim do seu interior. Busque se desenvolver. Cuide dos seus relacionamentos, mas cuide de você fisicamente. O que eu percebo é que muitas vezes a pessoa que tá com autoestima baixa, ela cuida mais do outro do que dela mesma. Ela cuida mais da casa dela, do carro dela do que dela mesma. Separa um tempo pra você. Pra fazer uma atividade física, pra ter uma alimentação saudável, pra cuidar do seu cabelo, pra cuidar da sua pele, pra cuidar de você. Você tem esse tempo? Conta aqui pra mim. Fala a verdade. Sim, eu tenho tempo. Não, eu não tenho esse tempo. E se você não tiver esse tempo, eu te convido a ter. Ação número 6. Busque todos os dias se abastecer. Autoestima. É igual um tanque de carro, assim. Se tu tem que pôr gasolina pra funcionar, é igual um celular que você tem que pôr pra carregar, pra ter energia, pra fazer ligação, pra entrar no WhatsApp, pra assistir um vídeo. Você precisa se abastecer todos os dias. O que você faz pra se abastecer? Ou você só gasta, gasta, gasta energia e não se abastece. Abasteça-se emocionalmente. Senão, nada vai acontecer mesmo. E falando em se abastecer, vamos aí fazer um abastecimento pra esse canal crescer? Deixa o seu like nesse vídeo, porque ele é muito, muito importante. E isso vai ser, ó, um joinha, um elogio aqui pra mim. E falar, Gia, você tá no caminho certo, Gia? Continua. Ação número 7. Dê risada. Ah, como assim, dê risada? Vou dar risada do quê? Se a minha vida não tá boa. Não importa, dê risada. Já assistiu aqueles típicos vídeos aí que rola pela internet de criancinha rindo? Dá uma olhadinha nesse aqui, ó. É filho de uma amiga minha maravilhoso. Presta atenção como o riso é contagiante. Por isso eu digo pra você, dê risada. Quando você dá risada, você movimenta um monte de músculos no seu rosto, você muda a sua fisiologia, você muda o neurotransmissor que o seu cérebro tá liberando. Isso promove felicidade, isso promove que você eleve a sua autoestima. Bora entrar em ação com essas 7 ações? Por qual você vai começar? Conta aqui pra mim. Do mais, um beijo. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.